Olá amores, tudo bem com vocês pessoal? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu usei durante essa semana Teve alguns perfuminhos aqui que foi da semana passada, não cheguei a gravar pra vocês os dados da semana, né? Eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo, mas como eu usei pouquinha coisa por conta da minha alergia, né? Que foi uma dermatite de contato, que foi bem séria, não sei ainda o que ocasionou, sabe? Essa alergia Ainda quero gravar um vídeo contando pra vocês, sabe? Esse momento assim que foi muito difícil pra poder ajudar outras pessoas, gente Eu nunca tinha tido esse tipo de alergia, né? E quando eu estava em crise, eu pesquisei bastante e tem poucas informações na internet, né? Então eu quero trazer esse vídeo, mostrar pra vocês como foi o meu tratamento Em breve eu vou gravar tudo certinho, né? Na verdade eu nem posso usar muito perfumes ainda, mas como sou viciada, gente Eu gosto demais, sabe? Das fragrâncias Me faz bem, né? Então essa semana eu fui teimosinha e comecei a usar algumas coisinhas e vim aqui compartilhar com vocês Os perfuminhos, gente, que eu usei semana passada foi só esses daqui, da Giovanna Baby Fazia um tempinho que eu já tinha comprado, sabe? Esse kit Mas ainda não tinha tido, sabe? A oportunidade de usar ele Aí aproveitando, né? Que eu estava com essa alergia Eu não queria usar perfumes com borrifadores, sabe? Pra não espalhar o perfume ali na hora de eu utilizar Nas partes que estavam machucadas, né? Por conta das lesões Aí como esses daqui, ó, não tem borrifador, eu tenho que aplicar com a mão Aí eu achei melhor e já aproveitei, né? Pra usar Só de você abrir essa caixinha aqui, gente, o cheiro já sobe, sabe? Toma conta aqui do ambiente É muito gostoso essas fragrâncias aqui E eu acho uma gracinha, né? Esse estojinho com as miniaturas Tá faltando um, ainda quero experimentar aquele branquinho Eu acho que é o Candy É um lançamento aí, mas eu ainda não encontrei É super difícil É desses daqui, gente, eu já tinha usado Rosinha e o azul Esse azul aqui é o meu favorito Esse daqui, gente, tem cheirinho? Ai, que delícia Esse daqui eu ainda quero comprar o... Ai, gente, nem liga essa unha aqui amarela Essa aqui é postiça, viu? Porque quebrou bem no tronco Na verdade eu quero diminuir, sabe? As unhas é porque eu ainda não tive tempo de... Fazer, sabe? Aí eu só tirei o esmalte e passei por cima Por isso que tá amarelo assim, tá? Não é sujeira não, viu, gente? E esse perfuminho aqui, gente Com certeza eu quero comprar novamente o frasco grande Ai, é uma lavanda assim maravilhosa Que lembra, sabe? Cheirinho de neném Muito, muito boa mesmo Essa lavanda aqui, ó Do Giovanna Baby Esse daqui, ó É do frasquinho azul, viu? Muito delicinha E de todos, esse daqui é o que mais fixa Na minha pele, projeta E olha assim que você passa com as mãos, né? Você não usa o borrifador Imagine se você borrifasse Nossa, quando eu passo esse perfuminho aqui Meu marido já fala Nossa, que perfume gostoso Meu marido achou a fragrância dele forte Aí esse rosinha aqui Se eu não me engano Esse aqui é o primeiro que foi lançado, né? Bem bonitinho Esse aqui já é uma lavanda Como que eu posso falar? Que lembra o Macherri, sabe? De oboticário Lembra aquele perfuminho Sophie De oboticário também Muito gostosinha essa lavanda Mas entre esse rosinha e o azul Eu prefiro o azul Muito gostosinho mesmo Esse vermelhinho aqui Olha que bonitinho Deixa eu sentir a fragrância Porque eu até esqueci, viu, gente? Ai, que delícia Esse daqui, gente Já é cheirinho de perfume, sabe? Cheirinho floral Com fundinho adocicado Lembra cheiro de perfume mesmo Muito gostosinho Mas a fixação dele é bem baixa, gente Desses quatro aqui O vermelhinho e o verdinho É que tem a fixação mais baixa O melhor em fixação Em primeiro lugar É esse aqui, o azul Em segundo esse E assim, em terceiro Fica os dois empatados Tanto o vermelhinho Quanto o verdinho E esse cheirinho do verdinho aqui Gente, que delícia Olha como é que ele é É muito gostosinho Ai, meu Deus É um cheirinho que lembra balas Sabe? Aquelas balinhas de gelatina Bem adocicadinho mesmo Ele me lembrou aquele perfume Da linha Sophie Ai, meu Deus É Sophie o nome? É um que lançou de aboticário, gente É de uma linha infantil Até tenho ele aqui Eu vou deixar uma foto pra vocês Então, gente O cheirinho é igualzinho Igualzinho esse perfume aí de aboticário Não tenho o que pôr e nem tirar Gostei bastante dessa fragrância aqui Aí, gente O dia que eu usei esses perfuminhos Eu utilizei com esse hidratante aqui É o Aurem Rubra de aboticário Não, ô, tô louca Passei uns dias sem gravar Então eu estou bem ferrujada, gente Não liguem, viu? Tô gaguejando Tomei assim Passei só uns dias sem gravar E perdi o foco, né? Perdi o rumo Mas logo, gente Aos poucos eu entro na rotina de sempre Aí eu escolhi pra usar esse hidratante aqui Por ele não conter parafina líquida Olha como mudou o jogo Eu sempre falava Eu uso produtinhos com parafina líquida Normalmente Até me causar essa alergia Vou voltar a usar? Vou, gente Porque eu não sei o que ocasionou minha alergia Eu ainda tenho que passar com dermatologista Mas eu creio que não seja da parafina líquida não Porque faz muitos anos que eu uso Mas como minha pele estava irritada Então eu preferi não usar produtinhos que tenham parafina líquida E esse daqui não tem Por isso eu escolhi o Aurem Rubra Até eu passar por uma médica Porque esse aqui tem cheiro A médica me indicou, gente Esse aqui, ó Que eu comprei, né? O Neutrogena Esse daqui, gente É um hidratante corporal É assim, super intensivo, né? Ele tem glicerina Ele não tem cheiro Então ele hidrata muito bem a pele, né? E como a dermatite de contato Deixa a pele, assim Muito ressecada, gente Ela chega de escama, né? Por isso que acaba ferindo Então a médica me indicou esse daqui Porque ele hidrata, assim, profundamente É muito bom esse hidratante, né? E olha como que é as coisas Quando eu fui comprar na farmácia Eu falei Nossa, que hidratante caro Eu fiquei, assim Apavorada com o preço Acho que eu paguei cinquenta e poucos reais Aí depois eu fiquei pensando Não, não é caro Já comprei hidratante com valor, assim Muito maior E assim Hidrata a pele Mas não como esses daqui, né, gente? Esse daqui é de tratamento mesmo Aí eu falei Não, não é caro, não Eu que estou sendo egoísta O outro perfuminho Que eu também usei essa semana Que eu estava com muita saudade, gente Foi esse daqui O Egeo Choque De Oboticário Ai, eu amo, gente Esse cheirinho desse perfume aqui Tanto da embalagem Essa aqui, antiga Claro que eu acho essa daqui mais bonita Eles bem que poderiam voltar com esse frasco aqui Que é muito mais bonito Oboticário Volta com esse frasco A fragrância Eu não sinto muita diferença, não Tanto do frasco Esse aqui Como do atual Ele fixa bem na minha pele O cheiro fica intenso, né? Mas o frasco desse aqui É mais bonito E assim, gente Nos dias que eu não estava usando perfume Eu estava usando o desodorante Do Egeo Choque Que parece que é perfume, gente Porque ele exala, sabe? Você fica o dia inteiro cheirosa E conforme você se movimenta ali Por causa das axilas, né? Você sente o cheiro do Egeo Choque, sabe? Projetando Ai, quando eu melhorei Foi o primeiro perfume Que eu quis voltar a usar Foi esse aqui O Egeo Choque Que eu gosto demais 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 Aí, essa semana, gente Eu também, né? Comecei a testar esse daqui Da Nativa Spa Um body splash aí Super lançamento, né? De quinoa Gente, que cheirinho gostoso A fixação dele, gente Na minha pele Assim, eu estou dando Menas borrifadas Porque também interfere, né? E como minha pele Andou ressecada Eu passei problemas, né? De saúde Então, interfere na fixação Dos perfumes, viu? Então, conforme eu for testando mais Aí eu volto e vou contando pra vocês Eu não vou falar assim Ai, gente Fixou 3, 4 horas na minha pele Mas pode ser que não seja Por causa do body splash, né? Seja por conta da minha saúde mesmo Da minha pele, né? Mas o cheirinho dele, gente É bem gostosinho É bem docinho, sabe? Me lembrou muito O fantasy da Britney Spears Teve várias pessoas Que me falaram Que se parece com o coffee Eu acho que é o coffee duo Uma coisa assim Mas vai de percepção, né? Na minha percepção Não sente parecidos, não, né? Pode ser assim Conforme eu vou testando Vai, né? Que eu sinta parecidos Mas no momento Eu achei que se parece bastante Com o fantasy da Britney Spears Muito bom Só que ele fixou Como eu falei 3, 4 horas Mas eu vou testar mais, né, gente? Pode ser por conta da minha Alergia que eu tive E os medicamentos Que eu tomei, né? Aí o outro perfuminho Que eu usei essa semana, gente Foi esse aqui É o Água de Jabuticaba Aqui na minha cidade Está muito calor Muito calor, gente E assim Eu gosto de usar Uns perfuminhos Também mais fresquinhos, né? E esse daqui, gente É perfeito Para usar no verão Uma pena Que a fixação dele Na minha pele Esses dias Está sendo de umas 3, 4 horas Aí tem que reaplicar E por conta da minha alergia Eu não estou, sabe? Gostando de ficar Reaplicando o perfume Todo momento Então isso me incomodou Um pouquinho, né? Você passa Aí passa Umas 3, 4 horas A fragrância se evaporou Mas esse cheirinho aqui, gente Ah, é uma delicinha, né? Parece suco de jabuticaba geladinho Então ele é bem refrescante mesmo Eu gosto bastante Mesmo que ele não esteja fixando bem na minha pele Eu gosto demais dessa fragrância E quando acabar Possivelmente eu volto a comprar novamente Outro perfuminho Que eu comecei a testar essa semana, gente Foi esse daqui É o Carpe Dean Um relançamento aí de jabuticário Confesso pra vocês, gente Que eu estranhei o cheirinho desse perfume Ai, é uma pena Porque quando ele foi Quando eu cheguei a usar Há muitos anos atrás Tanto é que eu não me recordo da fragrância Eu gostava do cheirinho dele E eu fiquei tão feliz Quando eu fiquei sabendo Que o Carpe Dean ia voltar, né? Eu falei Ai, que bom Vou poder sentir aquela fragrância novamente Mas só que eu estranhei o cheirinho dele, gente Tem alguma nota aqui que me incomoda Eu não sei que nota que é Preciso descobrir Porque eu acho que é uma nota Que tem naquele Kayak Ultra Da Natura Que eu não assim me adaptei Me fez mal, sabe? Eu já senti em outros perfumes Também essa nota E assim, não me agradou E eu sinto essa nota aqui, gente Não estou falando pra vocês Que são iguais É uma nota que quando eu sinto Em qualquer perfume Eu já conheço, sabe? Tem... A primeira vez que eu senti Foi no Kayak Ultra Que eu não gostei E tenho esse perfume aqui Eu preciso descobrir Que nota é essa Porque aí fica mais fácil, né? Quando eu for comprar um perfume Eu já dou uma olhadinha ali Na pirâmide olfativa Aí se eu ver que tem Eu já nem compro Porque eu sei que eu não vou gostar, né? Eu ainda estou testando Eu quero trazer um vídeo separado Falando de cada um desses relançamentos Aqui pra vocês, tá bom? Mas já adiando Que a fixação dele na minha pele Foi bem baixa, viu, gente? Umas duas, três horas Assim, no máximo Desimou E pior que quando o perfume Tá começando a evaporar Sumir da pele Aí que eu come... Aí que começou a me agradar, né? Muito triste O outro perfuminho, gente Que eu também comecei a testar Essa semana Foi esse daqui, ó O Dreams É um relançamento aí também Eu não cheguei a conhecer Esse perfume aqui Na versão antiga, né? Anterior E eu gostei demais, gente Desse cheirinho aqui Eu tenho que ficar sentindo Porque os frascos deles São iguais, né? Então aí eu posso me confundir Do cheirinho Ai, gente Esse daqui Ele é bem marcante, né? É um floral assim Bem marcante mesmo Mas que eu gostei Demais Pra mim ele é um pouquinho Atalcado, gente Um floral Atalcado e frutal Ao mesmo tempo, sabe? Bem gostoso Mas é um perfume assim Que quando você sente a fragrância Você já sente ele bem vintage Não vai agradar a todo mundo, tá, gente? Não indico comprar Nenhumas ânforas Desses relançamentos aqui, ó No escuro Que pode ser que você não goste, viu? Até o Carpe Diem, viu? O outro Que eu também usei essa semana Que eu estou apaixonadinha, gente Foi o Inamorata Ah, tá Sobre fixação O Dreams fixou Até que legal na minha pele Umas seis horas, tá bom? O mesmo eu falo Para o Inamorata E esse aqui eu gostei demais, gente Eu quero até Ver se eu faço um backup dele Eu tenho umas impressões Desse perfume aqui Bem legal Mas assim Eu vou contar pra vocês No vídeo separado, tá? Eu ainda não assisti Tem algumas pessoas Que me perguntam, né? Se eu assisto resenhas De outros youtubers Se me influencia Não, gente Não me influencia Eu falo aquilo que eu sinto Pode a pessoa falar Que sente coraçãozinho E eu sinto bolinha Eu vou falar que eu sinto bolinha Mesmo que eu ouvi Outras pessoas falando Que sente coraçãozinho, viu? E esse perfume aqui, gente Eu gostei demais Do Inamorata, viu? A fixação dele também Foi umas seis horas Na minha pele É um perfume assim Bem gostosinho E bem vintage Mas também não aconselho Comprar no escuro, viu? Porque é diferente, gente Essas fragrâncias Dessas ânforas É diferente do que a gente É acostumado, sabe? Desses novos lançamentos São diferentes Então, gente Esses foram os únicos Produtinhos que eu usei Alguns foram da semana passada E os outros foram dessa semana Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigada Por cada gesto de carinho Que vocês me enviaram Nesse momento difícil Que eu passei Aos poucos, gente Eu vou retornando, tá bom? Com a rotina aqui do canal Eu espero que vocês tenham Um ótimo final de semana Super beijos Fiquem com Deus E até a próxima